Eles não estão sabendo, eles não tem culpa. Eles vão ser mal orientados no tratamento. Gastaram dinheiro pra nada. Eles vão ter doença, as pessoas. Pelo produto agressivo que eles já estão fazendo. Eles estão no risco, hein? Grava o que eu estou falando. Está contendo que você me paga. Mais um, vamos lá. Seu nome é cidade, por favor. Eu sou o Silvão. 5h30 da tarde, hein? 5h30, aqui em Minas Gerais, no Banco. 5h30, aqui em Minas Gerais, no Catão de Goiaba, que dá o ano inteiro. A canandesa e a paloma. Portou, acabou a sábado, portou, ela vem... Então, tem ciclo rápido. Isso, é. A paloma foi lançada de uns 5, 7 anos pra cá. É, a canandesa e São Paulo. A canandesa e São Paulo. É, o que ele falou. É, a canandesa e a paloma. Não para de dar, não. Não é simpatia, né? O cara não está chegando lá e fazendo roupa. Não é, não é. E é isso aí, 7h da noite, é a hora que acabou aqui em Minas Gerais a aula em Visconde. O pessoal está terminando de levar as mudas ali, muitas mudas distribuídas. Eu mesmo estou levando um monte pra Porto Firme pra fazer um laboratório. E olha só, ainda tem gente. Choveu muito. Olha lá. Sérgio ainda querendo explicação e é isso aí. Mais uma aula fantástica aqui, 7h da noite. É, eu vou pegar a roupa. Olha só, o mesmo lado. Daqui a pouco você pega o teu, de cada vez. Você não vai cair. Deixa eu pegar alguém e depois você pega o teu. Isso aí é farofa, hein? É farofa? É, é farofa. Nem não, nem nada não. Você não é foto? É sim, isso aqui é uma bica. Não, não, não. É ficar o pé com a machada. Ah Deus, não. Se é lendo, é ficar o pé com a machada. Lenda, né? E pica tudo. Lenda, tronco. Lenda, é radícia. Sabe por que ela dá uma carga que a planta entende que ela vai morrer com a machadada. Pra ela soltar a geração dela, ela dá mais uma florada com semente, depois da machadada. Pra deixar sucessor, que é a semente dela. Ela produz como se fosse o último respiro dela. Então, como é que dá a manga? Foda direito, né? Fica certo, por que ela... Não, 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 não. É, o entendimento é errado deles, né? Deixa o trelo. E um falou com um amigo também quando eu plantei meu coco lá e falou assim, rapaz, coisa é bom produzir, você prega um prego no pé. É, manda pôr no pé dele o prego. É, eu já escutei, opa. É muita besteira que ele escuta. O que que fazia o prego? É, fala que o coco precisa de ferro. Sim. Não, mas é. Não é, gente. Mas isso foi modelo pra deixar o Brasil atrasado. Isso não é de graça, não é? Não é coisa assim, ah, foi sem querer. Não, foi sem querer não, meu amigo. Deixa o sal, não é? Não, não. Não é sal. Não é, não é isso não. Então, se ela tá viva, o que você tem que fazer? Ajudar o que tá errado. Só isso. Não é mais nada. Não tem nada mais do que nós estamos falando. Vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá. Porque é normal a gente correr. Vai olhando. Cuidado com o olho, que tem espinho aqui. Não tem nada. Não tem nada. Poderia ter sido ele há mais tempo. É, porque a pessoa tá aprendendo, né? Não tem mais tempo. É, mas tá aprendendo. Você sabe o ditado, antes de tarde do que nunca? Você vai aprender pra não ver isso. Na roça, mexendo, faz assim, dá pra não ver. É uma coisa... Plantar de semente dura 20 anos. Não, tudo é relativo. Não, não dura nada. Se você faz tratamento errado, tem planta de semente, jogou hand-up no chão, vai morrer de bom jeito com dois anos. Não tá dizendo nada. Essa sabona é isso? Essa sabona é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É hidratar na hora de hoje. Eu quero... É que você pica um galinho pra mim. Cuidado. Esse tá bonito. Esse tá bonito. Esse tá bonito. Não, molecada que anda comigo, eles estão tudo marrudos. Cê não leva mais ele na cabeça mole. E eles estão preendendo aí. Olha aí, não. Cê tá? Tem que ver o que eles falam aí. Isso aí não vai ganhar mais não. Não é? É semente de pêssego é difícil nascer. Cadê? Tem um monte de coisa seca. Cê ouviu, Cê? Não, o que que é? Porque a semente de pêssego é difícil nascer. É então, mas tem a semente certa, tem jeito certo de fazer. É que tem jeito, viu? Maçã, maçã do vazio, tem que ser uma geladeira. É, mas não é assim não. Semente de maçã não é assim não. Não é por maçã não. Não é por semente não. Não é por maçã. Cê pode esquecer. Não é por maçã. Eu fiz três mudas. Vai fazer quanto cê quiser. Para ela ir em dor na geladeira? É, cê tira a caçinha da eletoróide, põe na papel toalho e vai ser molhão dela e nascer. É, mas tudo bem. Mas não sai na tudo. Mas a questão é depois disso. É, não sei assim nascer. É igual no YouTube, é cheio de vídeo. Coloca uma semente de uva e nasce uma uva. Beleza, vai nascer, vai crescer. Mas acolher uma uva aí é outra coisa. Aí ninguém mostra isso no YouTube. Não sai de laranja, vira? É, um bruto que tira limão. Às vezes ele faz muita gente. É, mas tem. Essa semente desse é um bruto que tira limão e nasce. Você não tirou o cavalo? Isso aqui não é certo, tem que tirar, não tem? Não, não sei já. Isso aqui ele não faz virar limão. Aqui sai limão, né? Aí dá limão e laranja. É, ué. Não, isso é normal. Isso acontece. Muito feio, viu? Não se gaste muito de cima. Quando o pai não quer de limão, então tem que tirar o bruto de limão. E olha, ainda tem aula ainda, hein? Esse vai para cima, não parece, mas é coisa. Olha a cara que ficou essa pernada aqui, olha. Olha de cima. Isso aqui está indo para cima dele. O que tem aqui? Nada, nada. O que tem aqui? Nada. O que tem aqui? Nada. Olha, olha como a planta abriu, ó. Aqui já atrapalhando aqui, já melhorou. Agora vamos passar para a guia daqui, ó. O que nós temos aqui? Uma coisa bacaninha brotando aqui embaixo, que é a renovação e uma coisa toda morta. Onde vai a tesoura? Estou morto. Deixa o que? Os dois livros, um para a direita e um para a esquerda. Abaixei a planta. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tem um legal. Deixa. Toco seco, morto. Tchau. Eu não quero. Toco morto. Tchau. Olha como arrumei, etapa por etapa. Fala, ajudante. O que você quer? É aqui que... Um, dois, três. Você quer? Tá bom. Quer um galho para você? Aham. Tá bom. Leva esse. Já chega um, né? O tamanho da árvore. Você não tem onde plantar? Leva ela para a tua mãe. Isso tem que fazer nela toda, senhor? Olha o estado dela. Eu vou acabar ela. Você vai falar, não. Essa planta não é aquela de meia hora atrás. Então, olha. Acabei aqui, ó. Olha. Aqui é algo feio. Tem que ter dedicação bem. Tem que falar de galho em galho. Galho em galho. Olha. Eu não quero assim feio. Eu quero dois novos de barra. Olha. Renovação. Renovação. Olha. Olha o que virou isso aqui. E olha o que era dez minutos atrás. Olha. Muito bem. Vamos passar para cá. O que nós temos aqui? Isso pode fazer dando fruto. Pode fazer. Ué. Eu estou tirando galho podre. Isso aí já deve ter feito a mais tempo. E daí tem fruto, mas tem galho podre. Não vai atrapalhar nada. Acho que não. Não. É só ajudar. Então, vamos olhando. Aqui tem fruta. Não vou esperar dar fruto. Galinho legal. Aqui está razoável. Vou olhar o andar de baixo agora. Você tem que ter ferramenta boa. Então, você vai podar o teu pomar arrumar ele. No outro dia que você vai pulverizar. Lógico. Você abriu a planta. Tirou o galho podre. Aí ela abriu. Eu falei. Agora eu vou tratar dela com o produto. Aqui não existe. Aqui não existe aquele negócio de comprar. Qual a borgalhosa? Ah, não tem nada. Olha. O que fazer com isso? Olha. Tem uma laranja só. Pode deixar ele, mas tira o podre de trás. Quando colher a laranja, você vem aqui e corta aqui daqui dois meses. Etapa por etapa. Vai perguntando. Só de pulverizar. Já elimina. Desinfeta. Desinfeta. Já não deixa entrar a fundo. Exatamente. Aquele um litro que eu fiz, que está na bombinha, nós vamos pulverizá-la depois que eu fizer. Nós vamos meter a bomba aqui e pulverizar onde foi a tesoura e o sol. Não precisa fazer pasta para passar, não. Não. Como tem um litro lá bem feito, só pulverizar já ajuda. Olha. Vamos vir para cá. O que nós temos aqui? Um toco podre. Ele quer fazer a portia. Deixa isso aqui. Vamos vir para cá. O que nós temos aqui? Duas frutas. Uma coisa feia aqui embaixo podre. Toco tira. Toco tira. Aqui está morto. Eu tiro o morto. Ó. Tem que olhar. Deixa o vivo. Esse aí já morreu. Hã? Esse aí já morreu. Qual? Esse? Quebrou. Ah, quebrou. Então, recua aqui, ó. Para aqui, ó. Leva lá. Deixa o passo. Vamos vir. Olha o coxonilho aqui, ó. Inseto vivo. Sugador. Que está na sombra. Vamos resolver isso aqui. Olha o que nós temos aqui. Um galho mal formado. Que tem coisa boa aqui. O mal formado eu já tiro. Porque a energia vem para cá, vai para os melhores e não para o pior. Aqui nós temos alguma coisa razoável. Mas está feio. Mas um muito bonito aqui em pé. Então a tesoura volta aqui. Eu quero esse aqui só. Vamos lá. O que temos aqui? Esse aqui. 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 Deixa isso aqui por enquanto. Aqui uma pinca de laranja. Fica. Aqui é uma pinca. Fica. O vazão para trás. O que temos aqui? Galho seco. Tem que seco. E aqui tem uma fruta. Tem. Deixa a fruta. Tira o seco. Tira o mal formado. Deixa o esse. Toque eu tiro. Toque eu. Agora tem que tirar o toco, meu amigo, porque não existe. Eu não estou quebrando o galho, estou cortando com a tesoura e não quebrando. Não, vai entrar mais doença. Tiro aqui, ó. Aqui, toco aqui, errado. Aqui está errado. Vocês estão vendo que não é brincadeira? Só consegue, olha centímetro por centímetro. Sim, senhor, exatamente isso. Ah, mas tem o sem pé, faça. Onde é que tem sem pé? Tem que arrumar. Tem 200 pé, vai arrumar. Vai arrumando. Vai arrumar, ué. Vai ficar chorando. Você conseguir por dia, vai no outro dia, vai na semana. E uma semana você pode secar, mas... Não é problema. Aqui nós temos uma coisa muito feia, mas uma coisa boa aqui atrás, ó. Nesse caso, não tem sentido deixar isso. Tesoura aqui, ó. Aí você pega, queima todo esse madeiramento feio, na lenha. Queima ele. E a cinza dele depois você vem jogando. Aí eu vou ver. Qual é o problema? Feio, um bonito atrás. Olha a tesoura aqui. Feio, tira. Tem um legalzinho aqui atrás, fica. O que nós temos aqui? Aqui a frente, muito longa e seca. Cai. Cai, deixa o esse. Aqui já está um pouco melhor, ó. Aqui está feio. Porque aqui tem um muito bonito. Então aqui, ó. Você! Quer ajudar? Eu quero... Tem um limãozinho aí. Já vou dar já, peraí. Tem um limãozinho aí. Tem a paciência. Tem aqui no chão, aqui, ó. Aqui, ó. Tem um monte de cão, não. Veja, aqui nesse caso, ó. Olha o que nós temos, ó. Aqui, ó. Esses grandãozão. Olha, tem ali, 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 ali. Aqui tudo errado, ó. Tudo junto, ó. Tira. Aqui está errado. Tira. Aqui está feio. Muito alto. Não interessa. Deixa mais limpo aqui para pegar só. Tira o toco. Tira o toco. Tira o toco. É que secou tudo, né? Olha, olha aqui o que nós temos aqui. Então, serrote. Serrote, mano. Sérgio, aí a gente fala morreu assim. Tem alguma, de repente, alguma explicação? Dá um tempo dela mesmo, alguma coisa? Tempo dela. A folha já está bonita. Só que ela está com muita coisa podre. Ela está usando uma mexida só e uma pulverizada. Um chorume aqui, meu amigo. Isso aqui explode daqui a dois mil de folha nova. Olha, olha o que eu estou tirando, hein? Deixei esse. Porque aqui tem algo razoável. Deixa aqui por enquanto. Vamos vir para cá. O que nós temos aqui? Aí tudo seco mesmo. Tudo seco, ó. Tem que olhar. Olha, aqui para o lado da minha mão. Tem lenha, né? Tem um broto aqui, bacana. Aqui tem um broto bacana, ó. Olha a coisa aqui, ó. Esse sai aqui. Faça um pouco embaixo para não lascar. Você vê? Olha agora, ó. Olha que galha bonita, mas ele está para cima. Não está? Tem um galho bonito para cima, não está? Não está mal colocado? Não está no lugar errado? Tá. E se eu amarrar um barbante aqui, acontece o quê? É desse. Opa, arrumou. Já era. Então, aqui. Aqui é o depredador. Eu não estou com pressa. Se vocês querem ficar aqui, é comigo mesmo. Eu acho que ele fica, hein, pessoal. Repara, olha agora, ó. Olha agora. Ele foi para cima. Aqui tem uma coisa razoável. Aqui podre. Aqui muito ruim. Então, o podre já tiro da minha frente para me analisar melhor. Olha, olha só a tesoura. Já tem? Tem que segurar a minha mão. Para a tesoura. Aí, está morto. Já parou. Aqui tem uma coisa boa, nova, baixa. Olha, baixa. Eu não quero ir para cima. Eu vou parar aqui, olha. E aí, continua a aula. Esse é o ajudante mesmo. Então, já está no Wi-Fi. Então, já está no Wi-Fi. Mais certo, agora nós estamos cortando, vamos cortar mais. Esse está fora de lugar, esse topo aqui está errado. Agora você é errado e toma conta. Vocês estão percebendo a diferença? Estavam percebendo a diferença? Usou-se algum produto? Foi usado aqui alguma coisa bomba? Alguma coisa muito difícil? Aqui foi usada alguma ferramenta de ouro? Não, não tem vontade. Isso aí depois, esse muso que você está vendo, você pega aquela escovinha de aço? Não, William, no que a gente ia atrapalhar, pega a escovinha de roupa. Falou muito. Já vamos dar uma esfregada aqui para ver que sai em um minuto, vai? Vamos lá. Deixa o William esfregar ainda. Eu ingento, eu abro a boca, não era errado. Não fala muito que você se dá mal. Ele anda não atender. Eu vou fazer para mim. Não, pode levar. Então vai lá para a voada, vai para a perna de frente. Olha quantos minutos você volta. Aqui, ela está feia. Aqui tem um broto bonito, mas ela está muito feia aqui atrás. Está esquisito. Mas tem aqui um broto bonito. Isso. Ela vai recomeçar essa guia aqui. Aqui, que ela está na posição boa. Então eu vou encerrar aqui, virar isso fora. De baixo para cima. Sérgio, só para você explicar para o pessoal, esse fungo aí, o que dá para fazer? Não, isso aqui é normal, o clima é limpo. Isso não é fungo do mal. Isso aqui quando você pega uma escovinha e lava a roupa, passa aqui assim com a escovinha, No lugar, você tira tudo fora. Tira, passa a escovinha. Passa, 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 passa. No outro dia, você pulveriza com a bordaleta. Tá com água, né? É, pode ser com água ou seco mesmo. Ou seco mesmo. Legal, os donos estão observando aqui, né? É, eu estou fazendo. Eu realmente estou com vontade, como ela está feia, porque ela está morrendo. Ae, pegou o dono, cortando ali. Para aí. Puxa aí. Ih, vai ter muita lágrima. Cuidado para o espelho. Quer ajudar aí? Olha, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu ia até filmar, mas não vou filmar mais, não. Não me dou conta, eu derrotou. Entrou para o livro dos recordes de tudo aqui hoje. Filmagem, aula, quantidade de gente. A serrinha está difícil aí, hein? É, mas vai. Estou segurando aqui também a serrinha. Vou falar uma coisa para vocês. Como do Rio Branco, região, só não vai aprender agora se não quiser. É, o início está dado, né? Isso é trabalho de dois, três anos, mas o início está dado, né? Ô Sérgio. Pegamos o dono, cortando. Dois anos atrás não estava assim, não. É, esse era. É, era. Janeiro do ano passado não estava assim. Olha, olha a formação dela, ó. Tirou a cabeceira podre. Um tronco só, guia para a direita, para a esquerda e um para cá. Esse está quebrado? Gentileza, ó. Só serra esse aqui que está errado aqui, ó. Isso. Em quanto tempo será que ele vai criar resistência aí e manter essa posição? Um ano. Um ano? Hum, tá? Hum, hum, hum. Olha lá você. Eu sei, hum, hum. Hum, hum. Hum. Ih, vai crescendo de um lado. Hum. O que é de Goiába e Capulho vai atrapalhar, não. Mas de Goiába não vai... Ele já entendeu, já. Olha o que você vai tirar. Ah... Já tem a mãe. Ó, técnica danada, ó. Sérgio, os brotos que vão sair no meio, você... Vai virar tudo com a mão. Vai ser nada aqui, só a ponteira. Não vai deixar nada subir no meio, então. Aqui é limpo, limpo, limpo. A brutação é dali pra frente, ó. Aqui já tem um bruto, ó. Esse vai pra lá, ó. Aqui pra trás nada, é limpo pra entrar só. Aí ela vai formando, pode trabalhar por três metros. É muito pequenininho. Aí quando entrar, a gente corta a ponta? Não, depende do tamanho, depende do que você quer. Você pode cortar a ponta, não agora, agora é cedo, ano que vem. Não, eu sei, depois que eu alterar o tamanho que eu quero, eu posso cortar a ponta. Pode cortar a ponta, aí você estimula nascer os galhos atrás de produção. Quando você corta sempre a ponta, estimula a brutação atrás, que é o correto. E a parte de crescer, né? É, a parte de crescer na ponteira, né? É, os seus amigos, né? Aí a pessoa tem que entender o ritmo da planta, entendeu? Passa aí, passa aí. Passa aí, eu vi, eu toquei no músico, que prezeiro, olha, vamos limpo. Filma aí, filma aí. Isso é fácil, né? Você joga ali em cima, ele também, que vai jogando. Não, resolve, tem que tirar. Ah, meu, quer. O que tem aí? Se passar uma estrada, você fazer, você vai ficar, mas tem que ter nada. Ah, é. É brincadeira, não é? É, não é só você. Tem que ter. É. Ó, Fernanda, ó. Serrinha nesse estoco aqui, ó. Ó. Pega mais ou menos a mesma bitola do material. Porque tudo que você tá vendo essas bolinhas é gema. Tudo isso vai acordar. Ah, tá. Então não é necessário descer o material muito alto. Ah, tá. Não mais do que dez centímetros de material. Aí você insere aqui dentro. Isso, entendi. Ó, quer ver? Aqui da manga, que é uma brincadeira, brincadeira que eu digo. Assim, ó, aqui, ó. Ó que goiabeira. Essa também tá? Ó a goiabeira, foi toda embora pra cima, tá tudo errado. Tem que deixar essas laterais, ó. Serrar tudo que tá lá pra cima, lá embaixo. Embaixo. É. Deixar só o andar de baixo, ó. É que nem um guarda-chuva dentro. O resto aqui, tchau. Não adianta porque a mosca amarela faz ninho aqui, espalha a mesma bicada da fruta. Ele sai daqui os filhotes e contamina aqui daqui. E esse que tá de ninho, é de mosca amarela? Não, não. A mosca amarela faz um visorinho. Mosca amarela, põe a fruta aqui dentro. A expressão novembro. Isso é ferrugem, ó, que dá na goiabeira. Falta da calda bordalesa, quando ela era pequena. Pulverizar a fruta, logo no começo. Isso é ferrugem, já era. E esse ponto aqui, ó. Esses pontinhos aqui, que não é ferrugem, esse. É onde a fêmea colocou o filhotinho dela. A tal da minhoca da goiabeira. Aí tá tudo contaminado. Aqui tá criando mosca amarela. Ela vai sair daqui e continua picando tudo. Se não cuidar, não deixa mais. Resolve nada. E esse aí tem jeito? Esse aí tem recurso? Isso tem recurso com isso? Não, ela tá feia, aquela tá morta. Tem fruta, hein? Só que, não, aquela tá morta. Só que ela tá viva, ó. A planta tá bem feia. Só que ela tá viva. Daqui pra cá, ó, tá toda morta. Toda morta. Toda morta. Aliás, o melhor dela, ó, isso aqui é morto. Isso aqui é tudo. Tchau. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto